Diga aí meu caro Pitocha, agora são 7h11 da noite, diga Pitocha. 7h11, Gilmar, aqui no bairro São José, já é carnaval. São 13 anos de tradição do carnaval do carro quebrado. E olha, são dois dias de muita festa e alegria aqui nessa comunidade. A gente vai conversar com um dos organizadores desse evento, que é o Júnior Piero. São 13 anos de tradição, é isso, Júnior? É verdade, boa noite, Gilmar. 13 anos, como você bem sabe, aqui do carnaval cultural do carro quebrado. Sucesso total esse ano, Gilmar. Nós estamos dobrando o espaço aqui, porque o ano passado teve muita gente. Investimos aqui na estrutura para dar mais comodidade ao Fulião, para realmente revitalizar o carnaval cultural, que é aquele carnaval de machinha e frevo, e carnaval da família Sérgio Pana, Gilmar. Serão dois dias, é isso? De muita festa e muita alegria. Dois dias, Nivaldo. Hoje e amanhã começando às 19 horas. Hoje nós teremos Indomáveis do Frevo, Orquestra Geração do Frevo e Los Guaranis. Amanhã começamos com Indomáveis do Frevo, novamente, Orquestra Topagem, Medeiros e Orquestra. E a cada dia a gente percebe que vem, a cada ano, vem aumentando essa festa tradicional. É verdade, Nivaldo. Isso aqui é uma propaganda feita boca a boca. As pessoas que vêm a cada ano e traz suas famílias, seus amigos. Muito turista aqui de Pernambuco e da Bahia, que entrou em contato com a gente. Então, carnaval de sucesso. E crescendo a cada ano com beleza e com muita calma, tranquilidade e amor. Ok. Olha, as pessoas já começam a chegar por aqui. Pessoas, inclusive, fantasiadas para brincar esse tradicional carnaval do carro quebrado aqui no bairro São José. E aqui o clima é de muita festa e muita alegria. É só você trazer a sua fantasia e cair na folia até você, Gilmar. Claro, com o blog do Pepepe. Olha, aqui a gente, com a imagem de Miro Ribeiro e apoio de Alama Clare, aqui a gente mostra a realidade, narrando os fatos com a verdade. É com você, Pepepe. É a história que eu lhe contei que você não quis ouvir.